Pronto, deu quanto peso aí? 127 quilos Fala rapaziada do meu canal Rapaziada, o negócio é o seguinte Hoje eu tô aqui em Florianópolis, Floripa Vim aqui Nada estranho pra vocês Como vocês sabem, eu faço preparação Com o Eduardo Correia E hoje a gente vai dar partida, fazer uma avaliação do físico Vê como é que tá, como vocês podem ver aí Que tão me acompanhando, já tô aí na sexta semana De preparação de off-season Só que agora, ele vai dar continuidade a todo esse off E a reta final de preparação pra competição Então esse ano ainda, com certeza Vocês vão me ver bastante nos palcos Vou tá competindo bastante, não só show nacional Mas também lá fora Então a gente vai tá batendo em cima aí dos palcos Com certeza, e sempre com aquela qualidade física Que vocês costumam ver a gente nos campeonatos Então hoje eu vim aí pra cá, pra ele dar uma avaliada no físico Dar um feedback não só pra mim, mas pra vocês Que tão aí acompanhando o canal Já já ele tá aqui, fiquem ligados E não deixem de se inscrever no meu canal Deixar o seu comentário pra gente produzir mais conteúdo pra vocês Valeu? Tamo junto Fala rapaziada, o negócio é o seguinte Como prometido, tô aqui agora com o meu velho irmão Eduardo Correia E aí? Fala galera, vim surfar no hype do cara aqui Ele tá muito famoso agora O cara colou em Floripa aí, mas vou aproveitar pra... Viu a filha que tava aqui hoje pra tirar foto comigo? Não vi não, cara Pois é, também não É isso aí rapaziada Eu vim aqui hoje em Florianópolis Como eu já disse pra vocês Pra eu dar uma avaliada no físico Ver como é que tá Ver como é que tá o estrago aí, né? Vamos ver Ver o que que rolou desse fim de ano pra cá, né? Vamos ver, vamos fazer planos Porque fisiculturismo é planejamento, né cara? É uma coisa que os atletas têm que aprender É planejamento É o que falta pra muita gente Isso aí Né? Galera, acaba deixando muito solto, né? Né? Isso consequentemente gera O resultado negativo aí na carreira E no processo aí no futuro, né? Dentro do esporte Eu costumo dizer que pra quem é novo, cara Tem que aproveitar que tem tempo Mas não pode perder tempo, sabe? Isso aí Tu é um cara novo Tu tem 29 anos, cara Tu imagina Eu sou 11 anos mais velho que tu Então assim Tu tem 11 anos pela frente Pra poder escrever a tua história Seja no amador, seja no profissional E pra isso, cara Não dá pra perder tempo Porque cada ano que passa É um ano a menos que tu se aproxima do fim Então Eu acho que algo só depende de ti E tô aqui pra te ajudar Vamos ver Bora, o que é a música que faz? Tá ligado, tá no auge, né? Ah, vai tipo a puta que falha Tu tem que aproveitar o meu hype, enfim Tá ligado? Ó, ó Ela tá Aí tô, ó Movimentando Mas só com a mão sentada pra tu ver Só com a mão sentada assim Se vai chegar a música Ô, ele tá É aqueles TikTok que fica tentando angariar outras pessoas, tá ligado? Não, faz o trem Tu bota a mão na frente, ó É lentinho, ó Dá pra tu fazer Porque operou, ó Não machuca o ombro, né? Não machuca o ombro É Aí Ele tem que pegar dele, que bravo, filho Vai tomar um teu vovó, rapaz Ai, caralho Em vez de movimentando, ele tem que fazer o tá reabilitando É, ele faz só aquele primeiro, né? Aquele inicial Tem que tá sempre reabilitando Calma, que hoje eu vou fazer Ele fez essa porra Ó, pra quem não tá entendendo nada O Bruno Santos veio até Floripa hoje Não veio treinar Não veio avaliar shape Não veio fazer nada Ele veio convidar o Eduardo Corrêa Fazer uma dancinha no Tik Tok É isso? E ela tá movimentando o nome E ela tá movimentando Ele já vai levantar e já vai chamar Isso, ele veio até aqui só pra convidar o Edu pra fazer a dancinha É a trama ali Pega na minha mão pra tu Porra, demorei seis meses Pega na minha mão pra tu vir Ah, vai ter aquela brincadeira da mão Pra tu vir já levantando e já dançando Uma mãozinha tá aqui em cima É, aqui ó Demorei seis meses pra botar essa porra nessa cara Porra, foda Aí vem um filho de rapariga lá da puta que pariu Chamar pra fazer o Tik Tok Aí vem um cara lá de Tocantins No meio da série No meio da série Pô, vamos fazer o Tik Tok Ah, pra puta que pariu Pô, calou da porra Eu estive lá naquela época Calou da fisca Puta que pariu Calou da sombra é quarenta graus filha Calou tu, mas ela não saiu Não dá pra me errar Vai que não queria estar É É Não, é bonita Não, é bonita Mas pergunte se eu já fui lá Ah Porra nenhuma Nunca Tu vai aqui, a estrada aqui ó É Quatro horas Ê, tem vinte minutos pra ficar no fervedor aí É É vinte minutos É bate e volta Vale a pena O bom é quando vai de carro próprio Ó Esse popôzão da Graciane 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 só que mais baixinha né Mais robustinha né Ó E ele tá só se vendo lá com o bumbuzão dele no espelho Tá só se vendo lá com o bumbuzão dele no espelho Tá só se vendo lá com o bumbuzão dele no espelho Tá ligado né Tô falando que só tua bunda cresceu aqui no treino hoje Tô falando que só tua bunda cresceu aqui no treino hoje Isso é o que? Só tua bunda cresceu Só de Aí a mandiocona de dois metros ninguém fala né Ninguém viu né É Ah então você vai querer ver Não dá né Vem cá Vem cá Olha aqui por cima Vem cá Vem cá Querem saber Querem saber Querem saber Querem saber Querem saber Dó brincando com o cú Vocês estão todos engraçadinhos Vambora É isso aí rapaziada Vamos descer agora pro vestiário O Edu vai dar aquela avaliada Feedback pra vocês Entendeu? Entendeu né É Se tu chegar do lado de abrir Olha Ih Me conheceu Ai querido Eu quero Me conheceu Porra Não tem nenhuma Não tem nenhuma A aplicação aqui apareceu Agora é hora de jogar né Aquele negocinho né Faz sempre relaxar diferente Tu tá de diário agora? Como é que tá? Não Eu tô fazendo Seis refeições por dia Mas a primeira por exemplo eu faço ela líquida né Eu jogo 150 gramas de farinha de arroz E 80 gramas de whey Aí as outras eu sempre faço 200 com 350 250 200 200 proteínas 300なるほど E pronto né Ó inicio Començo com arroz macarrão Entendeu batata quase nunca eu jogo Mais no limpo assim No meu sono É Bem limpo Entendi 2 3 dias da semana eu faço refide Eu jogo hambúrguer ou pits entendeu Mas a maioria das vezes é só hambúrguer Entendeu? Quando eu me sinto que eu tô caindo um pouco Qualtra vez eu dou rei de 5 125 é Tá Um pôs assim em relação à frente. Levanta mais o peito. Isso. Botou um bíceps. Isso, roda bem o cotovelo. Isso. Expansão de frente. Ele tem um peito, cara, tipo assim pra dentro, tá vendo? Cifose, tipo uma cifótica assim, né? Eu acho que é na tentativa de apontar o cotovelo pra frente. Talvez expandir mais. Eu não acho que é. Quer ver? Faz normal a pose sem jogar muito cotovelo pra frente. Olha, ele tem uma... Qual é o tamanho do peito mesmo? É isso que me incomoda um pouco no físico. Aqui, ó. Não. Tu é um pouco quebrado assim, ó. Aqui, ó. Desse jeito. Tá mais fechado. Uhum. Mais fechado. Fechado, é. Faz novo o peito. Expansão de frente. Faz do jeito que tu fez a primeira vez. Contraindo bem assim. Contraindo bem. Não, tu fez fechando mais. É. Enquanto tu faz isso, tu mata... Mata o peito. Não só o peito, tu mata tudo. Porque tu fica estreito. Tem que fazer isso aqui, né? Tem que deixar o peito relaxado. E ficar aberto. Só que aí tu tem que contrair. Tem que abrir a asa. Não. Quando tu se fecha, tu mata... Assim, é. Tem que deixar aberto. Só que o Flex News... Aham. Ele não fecha que nem eu. Porque quando eu contraio o peito, meu peito é grande. Eu não chego a fechar. Aham. Tu fica fechado assim, ó. Entendi. Eu acho que tu tem que ficar mais aberto, tá ligado? É, eu acho que... Faz o peito de lado. Faz o peito de lado, talvez. É. Acho que é a arquitetura do peito mesmo, sabe? Faz o peito de lado. Faz o peito de lado. Faz o peito de lado. Levanta bem o peito. Só faz o aluno do princípio de costas. Isso. Arranca a situação. Isso. Aê. Tríceps do lado. Agora eu vou poder levar o posto. É, a isometria, né, cara? Tenta virar mais para o bis. O abdômen. Mais musculoso. Um. Levanta. Levanta o peito. É. Levanta o peito. E atornar. Aquele jeito. Isso. Isso. Agora mais musculoso. Mais musculoso. Isso. Não perde o peito. Eu achava ele assim, tipo, o mais musculoso disparado entre os três primeiros. O mais musculoso disparado, assim. Esse mais musculoso dele, cara, era músculo para tudo que é lado, tá ligado? O peito, o ombro estriado, perna, abdômen, braço. Muito, muito, muito músculo. A única desvantagem que eu achava, tu em cima do palco, diante, principalmente, do Alan, era essa arquitetura. Aqui, ó. Ele é muito largo. E é assim que você sabe falar dele, é barbouro. Ele é muito largo e ele é muito estreito de cintura e a perna é muito grande. Ah, ele era e ficou musculoso. Quando tu olha só, assim, a visão periférica, assim, só o contorno. O estético, né? Não. Mas tu olhar de músculo, tu era mais musculoso. Só que a arquitetura de fora tem que ser mais trabalhada, sabe? Aham. Postura, cara. Eu fico assim, cara. Postura. Postura é muito, é. Já é um cara assim, ó. É. Já é um cara fechadão. Tu me falou que, de vez em quando, tem que liberar o trapézio. É. Eu faço aquecimento agora de trapézio porque não tá conseguindo conectar a peitoral nem a pau. Então, eu faço um aquecimento de trapézio, aí eu entro e consigo conectar. Porque senão não tá conseguindo conectar nada. Então, o tríceps ali também não tá fácil de ter um tanto de colocar, né? Ah, não, não, não. Mas eu não consigo em off-season fazer tríceps. Então, pós-off? É, essa coisa não dá pra fazer. Pós-off? Eu não consigo pós-ar tríceps. Não dá. A gente faz mais assim, né? Não dá, não dá, não dá. É. Não dá, não dá, não dá. Por causa do diâmetro. Os braços são muito curtos. Por exemplo, o Fabrício Mouradinho. Ele não consegue. Não dá pra tapar. Ele não consegue. É difícil. Não consegue, não consegue. Aí ele só faz assim. Não sei se tu já viu, mas eu faço assim, ó. Eu faço assim, ó. Eu faço assim, ó. Eu faço assim, ó. Eu jogo aqui. Eu faço assim. Mas não é porque eu faço, eu faço pra enfeitar. Mas é pra não... É melhor pra pincar. É isso. Quando eu tô aqui, ó. Eu tô meio que pegando o braço aqui atrás. Pra poder virar aqui, ó. Aham. Pra ficar bonito. Aí do que eu precisar, vai ficar mais bonito a pose. Claro. Pra não ficar igual um retardado tentando lançar o braço, tá ligado? Um caçando o outro. Chega pro parceiro do lado, ó amigo. Dá uma força aqui, tá ligado? Puxa aí pra mim. Tá, e qual é o plano agora? Vai competir alguma aí, a gente precisa ver. Com essa condição chique, a gente precisa de 18 semanas. 18 semanas, né? 18 semanas, tem que fazer um trabalho redondo pra não ter que ficar igual um doido morando em cima da esteira e comendo alface, calhado. E daí não vale a pena, né, cara? Eu nunca faço uma chance. E agora com o moleque... Não pode mais passar o perrengue de estresse, né? Desesperado atrás de secar. Agora nós, né? Nós pra descobrir o que é a paternidade assim. É isso mesmo. Então... Ah, mas isso pode ser um incentivo a mais pra ficar. A mais, exatamente. Um incentivo a mais pra gente trabalhar mais. A gente só vem pra tentar mostrar o melhor lado da gente, né, cara? Melhor lado. Melhor lado. Pra melhor dia, né? Apesar de... As pessoas ficam falando, cara, que porra... Vocês vão se fuder, porque vocês não sabem como é que é. Cara, as pessoas comuns, elas não sabem como vai se preparar pra um campeonato, tá ligado? Não sabem como é. Elas não sabem o que é passar fome, o que é fazer cardio uma hora da manhã, sendo quando tá cansado. Tem que acordar seis horas da manhã sem querer, porque tem que fazer esteira pra depois passar fome o dia inteiro. Treinar cansado. Trabalhar o dinheiro. Agachar cansado, trabalhar cansado. Tipo, a gente tá acostumado com isso. Você já sabe o que é isso aí? Então, assim, a gente não sabe o que é cuidar de uma criança. Mas a gente sabe o que é levar o corpo fisicamente ao extremo, tá ligado? Sabe o que é mais difícil. Eu sei, mas eu sei qual é. Eu já conheci o que é a sensação de não estar se aguentando em pé e ter que fazer alguma coisa, tá ligado? Ter que fazer uma hora de cardio, ter que treinar. Eu conheço essa sensação, né? E aí, muita gente adora dizer, né? Muita gente adora dizer, assim, ah, porque prepara pra dormir agora, prepara isso. Mas, cara... A gente já não dorme em preparação. E preparar pra oito do Mister Olimpia também, não é? É fácil. É isso que eu fico dizendo pras pessoas, né? É, exatamente. É que essas pessoas, a maioria delas, colocam dificuldade em tudo, né? Eu acho que tu vai tirar de letra, cara. Eu acho que tu vai ter o melhor físico no ano que tu vai ser pai, né? É, verdade. Ó, o Bruno trouxe uma florzinha pra nós aí. Obrigado, Bruno, obrigado. De uma flor... Cara muito gentil, né? Obrigado pelo carinho, cara. Porra, o cara veio lá do Tocantins, de avião, trazia de ônibus. É, a gente teve que ser expulso ali do banheiro ali porque tinha muita gente, mas... Aproveitei pra dar uns vasos aqui de pétalas brancas pra ele, pra simbolizar a paz. Que a gente tá precisando muito de paz. Então é isso, Bruno. Qual é o próximo passo agora? Agora a gente vai ver a data que a gente vai competir. Agora tu vai sentar. Agora você vai sentar. Agora tu vai sentar. Vai sentar. E eu vou planejar. Que briga pra sentar, cara? Então tu senta. Não tu senta. A briga tá aqui. Então tu vai sentar então. É isso aí, rapaziada. A gente vai mostrar no futuro aí um novo vídeo pra vocês. mostrar atualizações. Quando é que nasce o Benício? Agora em agosto. Agosto? Dois meses aí, né? E tu vai conseguir se preparar e trocar fralda e fazer tudo ao mesmo tempo? Com certeza. Com certeza. É isso? É isso. Então vamos aguardar e vamos ver qual físico tu vai apresentar esse ano. Ah, tem que mostrar o melhor físico da vida pra mostrar pro moleque, né? Ah, verdade. Tem que ter o melhor físico. Eu tô na luta também, cara, pra apresentar o melhor físico pra minha filha, mas tá difícil. Vai vir. Até lá vem. Com certeza vem. É isso aí, rapaziada. Mais um vídeo pra vocês aí. Obrigado pelo carinho. Musculação Faixa Preta tava com a gente ali também avaliando, dando feedback. E é isso. Valeu, galera. Tamo junto na área. Surfando no Hype. Ai, moleque. Ai, vai embora. Caralho do céu. Não vale nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.